Música Sejam bem-vindos de volta ao GTA San Andreas Como vocês podem ver, algumas coisas mudaram aqui Eu tava mostrando aqui pro pessoal da live, tava configurando aqui, né Na live mesmo, eu mudei o lado em que eu fico, né Não fico mais lá na esquerda, agora eu fico na direita, nesse cantinho Tudo isso pra não ficar na frente das legendas quando elas acontecerem, ok? Eu já tentava enviar Tá, minha ideia não era roubar o policial, mas tudo bem Melhor foi a fala do CJ, né Uh, that looked painful Com licença, meu amiguinho Policial, deixa eu me livrar de ti rapidão aqui O que eu quero fazer, ó, pra começar, a gente acabou de chegar em San Fierro A primeira coisa que eu quero fazer é aprender os novos golpes de luta Os golpes de Karate e os Karate... Onde é que é... meu Cadê o... o bagulho de save, mano? What? Cadê o negócio de save, mano? Onde é que... What? Deixa eu ver o negócio Será que é porque eu tô na missão lá do... Ah! Por isso vocês falaram no chat É porque eu tô na missão... Eu nem tinha me lembrado, mano Nem tinha me dado conta que eu tava nessa missão, velho A missão de pegar lá a carga do Big Smoke, mano Os cara tão aqui, velho Por isso que eu não tinha o save aqui, velho Ó as ideias, mano Que stealth essa missão aí, mano Deus do céu Mas eu não quero fazer essa missão agora Então eu vou carregar o save de volta Tá, agora vai, hein Vou negar a missão Então a missão tava rolando Eu não podia fazer nada Nem me dei conta Outra coisa que eu mudei aí pro pessoal que tá vendo a gravação É... As legendas, elas tão com aquela sombrinha bonitinha De novo Eu preferia, pra ser sincero Agora podemos finalmente continuar Vambora Pegar esses carros aqui bonitos Deixa eu ver, ó A primeira coisa que eu quero fazer é ir lá no ginásio Prender os golpes Caralho, olha a hora que a polícia chega do lado, mano Mano, que ódio, velho Olha a hora que a porra da polícia chega, cara Vamos lá, então San Fierro Primeiro rolê em San Fierro Aqui tem muita missão legal, mano Tem... Não... Todos os lugares tem muita missão legal, né, mano Bom, ao longo dessa... Dessa live aí eu quero comentar uma coisa sobre o Rider, né A gente ainda... Provavelmente hoje mesmo Eu vou fazer a missão do Rider Nossa, eu estacionei longe pra caralho, mas tudo bem Aqui a gente precisa falar sobre o Rider Tá bom? Ah, olha só quem tá aqui, mano Os... Essa... Essa não é a mesma skin do velho ninja, velho Ah, tá de sacanagem, tiozinho Tu é mais magro que eu Cara, que sacanagem com o tiozinho, hein, mano Vamos lá, eu não aguento mais esses golpes Quero golpes novos Ok, tenta não me enganar Um golfe com os olhos, jovem estudante, e você vai aprender Estrela como um cubra atômico Opa, esse golpe é da hora pra caralho O voadorinha Esse golpe é muito desumano É muito anti-artes marciais, mano Ah, o roundhouse de kick Nossa, vamos poder fazer o desafio da tampinha Bora testar aqui, ó Nossa, vou testar nos tiozinhos aqui, mano Outro tiozinho Fazendo uns... Sei lá, mano Uns Yoga Shaolin Oh, caralho, desviou, velho Caralho, esse maluco parece o... Parece o Anthony Kiddes na época do Californication, velho Isso aqui é forte, hein Caralho, os caras desviam, mano Aí o Akok Mentira, é Akok Então tá aqui os golpes novos, então Vamos quebrar geral Cara, o cara ia desviar de novo Ô, louco Só levando pernado agora, mano Caralho, roundhouse de kick Sensacional, velho Só sobrou tu, tiozinho Só sobrou tu, velho ninja É não, velho ninja Ele aguenta menos Agora que eu vi que tem uma esteira aqui também, mano Ô, caralho Nível 6 Shift esquerdo repetidamente Ok Tá, eu tô ligado Nossa Eu acho que eu nunca vi o CJ caindo da esteira, mano Eu quero ver isso Caralho, acho que eu nunca usei esteira na minha vida, mano Não na vida real, né Mas No GTA San Andreas Caralho, o nível tá pesado aqui, mano Eu quero só ver o CJ caindo da esteira, mano O vigor vai melhorando aos poucos Eu preciso fazer aquelas missões lá de Do stealth Não, aquelas missões lá de roubar o véio, mano De roubar as casas As pessoas As pessoas ficam divididas Algumas falam que Elas servem pra Dar vigor ilimitado E algumas falam que servem pra dar fôlego ilimitado Eu acho que o vigor que a gente tá falando agora É o de correr, né Mas o fôlego pode ser relacionado a A mergulhar Eu não sei, velho Pra ser bem sincero É outra coisa que eu nunca completei Na época Agora, vamos deixar o CJ cair Olha que bonito Eu nunca tinha visto isso, mano Vambora, vambora Esse... Peraí que eu vou ajudar a polícia Eu lembro que no GTA vai se sentir a gente ganhar uma graninha, mano Não sei aqui, velho Mas ele não te... Mas ele nem te deu soco Ô, louco Caralho, o cara tá armado, mano Karma instantâneo Isso se chama karma, meu brudinho Vambora Olha o tiozão Olha o tiozão Momentos aleatórios maravilhosos do GTA Então tá Olha aqui, ó O carro tá todo fodido já Dá um rolezinho, então Por San Fierro Ó, temos... Temos a missão do Zero E a do CJ Que eu acho que eu sei qual é que é Que é sensacional Qual missão vocês querem primeiro? Zero ou CJ? Eu acho que a maioria vai escolher CJ Mano, não custa perguntar, né, mano Vambora Caralho, San Fierro é bonita, hein, mano Olha como é bonita essa cidade, cara Para pra reparar, tá ligado? Olha só Ó, dando um rolê pelo parque Pra ser sincero, eu nunca... Eu nunca fazia muito isso de andar a pé Pelo jogo, sabe? Olha só, vai dizer que não é relaxante, mano Ó, respira esse ar fresco CJ, CJ, CJ CJ, CJ... Não, não, não adianta A maioria que é CJ, mano Não adianta Obviamente a maioria que é CJ Mas o Zero O Zero não vai ficar sem sua missão, tá? A gente vai fazer a missão do Zero também Deixa eu pegar um estalho, um conversível aqui, mano Bora Então vambora lá pra missão do CJ Cortar um caminho aqui Beleza, ó o caminho que eu tô cortando, mano Ah, tá, achei que não teria saído aqui, mano Se é a missão que eu tô pensando Meu Deus do céu Uma das missões mais sinistras Caralho Se for a missão que eu tô pensando É a versão adulto daquela missão Lá do professor Do bully Vamos ver qual é que é Carl, house San Fierro É f*** up I can honestly say I wish you was here Great Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old officer Pulaski into trouble? Yeah Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Ay, mothaf***a The code of the streets is that I don't snitch I don't give a f*** if he kills you, me, my brother Streetcats don't call no cops Carl, he's a DA Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the VanKoff Hotel in the Financial Oh, for sure Ai, caralho Tá, não é aquela missão ainda, tá? Carl, he's a DA Advogado Alguma coisa em português, pelo jeito AJ, alguém vai saber aí Mas DA é tipo, mano, é tipo um, sei lá Procurador, um juiz Ai, eu esqueci, cara Eu esqueci, eu esqueci Eu esqueci Vambora então Ouvir a voz do Samuel L. Jackson é sempre sensacional Tava hoje mesmo no filme do Spider-Man Que o Nick Fury tá lá e tal É um ator sensacional, mano Não tem como não gostar do Samuel L. Jackson, mano O Samuel L. Jackson é tipo uma versão mais velha do Terry Crews Não tem como não gostar Vambora Nossa, perdi o controle do bagulho, mano Promotor, né Promotor de justiça, né Um bagulho assim Aqui estamos no famoso Famoso prédio em formato de estaca Esse hotel possui um serviço de manobrista Em pouco tempo o advogado irá deixar seu carro aqui Caralho, essa missão é da arma Não, D.E.A. é outra coisa, tá D.E.A. é diferente, tá D.E.A. é tipo narcóticos Tipo a polícia das dorgas lá D.E.A. é outra coisa Virou pro lado errado, otário Vamo lá, mano, vamo lá Fala aí, champs Fala aí, champs Tem que chegar na pasada Chega na pasada Vocês queriam que eu trocasse de roupa, né, mano Tá aí, véi Tá aí, mano Beleza Vai ser muito convincente mesmo Com essa toquinha e esse correntão Um excelente profissional, realmente Vou até pegar esse carro aqui, mano Deixou o cara de cuequinha ali, ó Cuequinha de coraçãozinho Mas é claro Imagina se eles iam perder essa oportunidade, né, mano Chegamos, rapaziada Nada suspeito, ó Nada suspeito De carro não dá Tem que ser a pé Isso com uma arma na mão Super convincente Com uma arma na mão Correntão e toquinha Aê Tá dirigindo um Merit azul Certifique-se de que nenhum manobrista Pega o carro primeiro Tranquilaço Tá, eu tenho que tirar essas paradas do caminho aqui, mano Pera aí O cara vai pegar o búfalo Tirar do caminho Tirar o carro do caminho Eu me esqueci dessa missão aqui, cara Tinha que ser a pé mesmo Ó, aqui, ó Você daria o seu carro Pra qual desses dois manobristas, mano? Pra qual desses dois aqui? Ó, pra qual desses dois manobristas Você deixaria o seu carro? Hum? Ele é um bom tipper Vão embora Eu adorava essas missões mais elaboradas, mano Eu adorava, velho Qualquer coisa mais elaborada Do que um vá lá e mate aquele cara Não é querer cagar na cabeça do GTA IV, mano Tá? O GTA IV também tem seus momentos muito bons Mas Pra mim, o GTA San Andreas Tem missões melhores O cara ficou putaço, hein? Quebrando todo o carro do maluco E eu não tô dizendo que o GTA IV também não tinha missões elaboradas Como essa Mas Bom, vocês já sabem As drogas estão colocadas Vamos lá A gente plantou umas drogas aqui, mano Fazer o cara se fuder Plantou as evidências Agora caindo um belo Um toró, hein, mano Vocês aí que estavam reclamando Que eu tava fazendo live durante o jogo, velho Porra Aqui na minha live Vocês curtem GTA San Andreas E de quebra Uma chuvinha gostosa Que pena que é pior pra dirigir, né, mano Vambora Sim Ah, velho Vai te fuder O jogo não avisou disso antes Avisou? Peraí, peraí O jogo Tá, óbvio que eu não ia lembrar disso, né, mano Óbvio que eu não ia lembrar desse detalhe Ah, ele avisou Ele avisou Ah, o jogo avisou disso, mano Ah, é déficit Déficit de atenção, velho Déficit É Eu passo Eu Eu dedico muita atenção Em fazer um comentário Sabe Ok, ó O pessoal que vai ver o vídeo aqui, ó Nunca vai descobrir Porque eu vou cortar essa parte Mas Eu, por causa da minha falta de atenção Deixei a missão acabar o tempo também, cara O pessoal não vai descobrir Tá Vambora, então Agora vai, hein, mano Carro inteiro É, eu me esqueci completamente, velho Esqueci completamente Que eu não podia deixar o carro ser danificado E eu não prestei atenção Nos diálogos Agora tá de boa Agora, eu acho que depois dessa sim Depois dessa sim É que vai ter a missão do CG Macabro, mano Fazer o bagulho certinho Sem as loucuragens Espero que eu não dê aquelas coisas bizarras, aleatórias Do GTA San Andreas, né, mano As loucuradas na rua Caralho Não, não Me bateu uma Me bateu um pensamento agora Vocês são ligados que alguns streamers Tentam fazer speedrun do GTA Do GTA San Andreas Do GTA Vice City E por aí vai Eles tentam fazer Só que com um twist O chat da stream Fica escrevendo trapaças E ativando trapaças no jogo do cara É incrível, cara Uma ideia muito foda, mano Estacionar o bagulho certinho agora Imagina fazer essa missão Com o chat controlando o bagulho, velho Já pensou? Não, e tem missões piores ainda, mano Imagina aquela lá do caminhão Lá da Catalina Imagina Outras missões de manter o carro intacto Cara, deve ser muito louco, mano Deve ser muito louco Aqui tá o Dito Cujo Finalmente Vamos fazer o bagulho Agora eu lembrei essa cena muito boa Eita Porradão na polícia CJ Suavão Ó Tem dedos separados agora CJ, né, mano E a roupa A roupa que todo mundo ama Aparece misteriosamente Então, eu não sei Não sei se eu quero fazer essas missõezinhas aí do Cesar Mas pior que ele fica enchendo o saco, velho Ó, sai lá da... Ué? Cadê a... Ah, não, não Só depois de... Não, deixa Depois eu... O Doritos era pra ter aparecido no mapa Mas tudo bem Cara, eu nem lembrava dessas missões aí de manobrista, mano Qualquer hora a gente pode fazer elas Aproveitar que a gente tá fazendo tudo os bagulho e tal Agora eu vou pegar essa limusine aqui, ó Levo embora a aniversariante de 15 anos aí Adios Então, tamo de volta com essa roupa que todo mundo ama, né, mano Agora eu vou fazer o seguinte, ó Essa aqui é a famosa rua de cobrinha De San Fierro San Francisco Eu quero ver qual é o preço daquela casa Deve ser muito caro Deve ser muito caro Na vida real Ah... Os bagulhos são muito... Por que que eu... Por que que eu peguei essa limusine? Os bagulhos são muito caros na vida real em San Francisco Então eu chuto que esse apartamento deve ser no mínimo um 100k Ah, meu Deus O que que eu tô fazendo, velho? Onde é que tava o ponto, cara? Eu não vi, velho Mano, como é que vocês veem esse... O Dor... Caralho, chutei e acertei, hein, mano 100k Apareceu o Doritos no mapa E eu não vi, velho Com licença, mano Caralho, quantos causas eu já roubei aqui, mano Caralho, mano Eu já tô muito ladrão de carro, velho Então tá Agora... Agora é o seguinte Agora eu vou fazer a missão do zero, né Pra gente dar uma variada Depois é que vai ser a... A missão do CJ Macabro Deixa eu ver quanto é que custa aqui, ó 20k Nossa, eu tô com 6.300 dólares Muito pouca grana, velho Tem que fazer mais grana aí, mano Daqui a pouco a gente começa a fazer cash Vamos lá, então Pra missão do zero Esse carro aqui dirige muito bem, mano Tem um handling bom ele E é rapidinho até, mano Tem um design meio... Meio quadradão, meio bosta Mas... Até que é bom O que esse cara fez, mano? Ah, a gente tem que comprar o bagulho antes Agora me lembrei, velho 30k, tá Então, deixa pra lá Melhor que eu tenho certeza Que o chat ficou desesperadamente avisando Que precisa de dinheiro antes Faz parte, né Mas vambora Vamos fazer então a missão do CJ Macabro Deve ser agora Se não for agora Eu não sei quanto é que vai ser Vou evitar salvar o jogo aqui Boaça Let's go Ei, homie Flaggy 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 What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? Those assholes keep saying shit to me Who said this to you? My constructor workers up that hill I'ma fuck them up Nah, hold up I got this I need to go teach him a little respect Huh? That's right Yeah I've been thinking about getting me some new land anyway CJ Macabro CJ Macabro Assuste a firma de construção Mano Que desproporcional, né, velho Tudo bem, a gente sabe O CJ é um criminoso É um gangster e tal Mas que bagulho desproporcional, velho Mano Ai, caralho Que bagulho Essa missão é assustadora, mano Vocês vão ver por quê Vocês que nunca viram Vocês vão ver agora Caralho, mano Tô só atravessando o terreno, velho Não fiz nada Então vem cá Esse canteiro é perigoso Esse canteiro é perigoso Tal, tal, tal É por isso que o canteiro é perigoso, mano Porque vem gente correndo pra cima de gente E dá pasada Vem, vem, vem Ah, é, mano? Pera aí, então Uh 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 Au Tem que aplicar o Karatê, né, rapaz Duuude Vamos lá Só destruir os bagulho aqui Meu Deus do céu Sai dessa porra Tá pegando fogo, bicho Eu não sei se vai explodir ou não Esse primeiro foguinho, ele é Uh Por via das dúvidas Eu saí, né, mano Vai que evolui Pro fogo mais cabreiro, mano Tá bom, mano Me deixa em paz aí, velho Deixa em paz aí, mano As pessoas não morrem Dentro do carro, né, mano Só se tu mirar na cabeça Vai, CJ Tá, tô Ô, ô Carinha Tu tá me enchendo o saco, mano Aqui, ó Pronto Usa o guindaste Ah, é verdade Tem tempo, mano Tem tempo, irmão Mano, é que você sabe qual é que é, velho Eu fico me divertindo aqui, velho Eu me divirto com essas porra aí Eu me distraio, cara Eu me... Eu... Eu perco atenção nessas porra, cara Fica esperto Fica esperto aí, vacilão Parece um episódio do... Do Joselito Do Hermes e Renato, mano Ô, caralho Eu odeio esses veículos que... Peraí, peraí Peraí Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Qual é o botão pra descer? Perte pra baixo É, não tá dando certo isso aqui Deixa pra lá Vamos matar esses caras aqui Exagerei um pouquinho na dose Mas é porque o tempo... O tempo está acabando, mano Ah, mano Pelo amor de Deus Pega a velocidade, cara Pronto Não posso mais perder tempo, mano Tempo está acabando, velho Pronto Essa é a parte bizarra da missão, mano Se fosse só destruir as casas, né, cara Se fosse só destruir as casas Eu... Eu confesso que deu um gelo aqui, mano Eu achei que o tempo ia continuar Mas não continuou, velho Que sorte, mano Vamos lá Só o que me faltava, né Eu botar o bagulho aqui, velho Aí, meu amigo O problema é a merda Esparramando em cima de ti Ou... É É É um bagulho meio creepy, né, mano Os caras inventaram isso aqui, mano Isso aqui é tipo aquela missão lá do bully Só que uma versão um pouco mais... Um pouco mais sinistra, tá ligado? Um pouco mais... Macabra E... Nossa, vai ter dois caras, velho Aí, mano Pera aí, pera aí Segura Aí, meu amigo Pera aí Ah, ele morreu Ah, aí não tem graça, velho Ele tem uma morte mais tranquila do que esses dois aí, mano Mas o segundo cara nem tá aparecendo mais, velho Mano, essa missão é muito dark, velho É muito dark, mano Que isso, velho Yeah, o que? Yo, mano É Jethro, dude Ei, Jethro, o que é? Eu estava falando com Cesar e... Não me engano, eu sei, você é um cara de carro, mano Mas, Cesar, ele me engano Ele me engano, eu e Dwayne E me engano, eu era assim Wow O que é seu ponto, Jethro? Não, não ponto, mano Não ponto Just que há um advanced driving school Like, just up the road From the garage, mano Like, em Doherty Driving school? Man, exatamente o que você está dizendo, mano? Nenhado, mano Nenhado É o Dwayne's idea Eu acho que você é, você Você é legal e coisa É verdade, agora eu me lembrei Dessas missões aí de De dirigir E elas são muito legais, na verdade Eu quero fazer elas, hein Mas não sem antes Pegar essa Tem que substituir, né, a pá Oh, G coming through Oh, G coming through Tá, então, deixa eu Deixa eu ver esse negócio direito Eu não tinha conseguido Mexer nisso aqui direito, mano Tipo, a gente vai usar isso aqui Depois, em algum momento Era shift pra fazer o bagulho cair Pra ser sincero, eu não Eu não sabia se tinha como Usar isso aqui ou não Pra destruir o bagulho Eu sempre usava o bulldozer, tá ligado? Dá pra pegar o negócio aqui? Tem um botão pra pegar o negócio, não tem? Ah, não, isso aqui é o Wrecking Ball Não é o I, mano, cara Eu confundi com o I, mano Isso aqui é o Wrecking Ball I can't be like a Wrecking Ball Lembrou lá o Resident Evil 4, mano Tá Então, sim Tinha como destruir As casinhas com a Wrecking Ball Pelo jeito Só que eu nunca fiz, mano Eu sempre usava o bulldozer, mano Então vamos fazer essas Essas missões aí de autoescola Que elas são belegares Dar um break aí E eu tenho que começar Tomar uma bundada do CJ Pra andar uma quadrinha só, né? Mas tudo bem Tem que começar a fazer mais dinheiro agora, mano Pra fazer as missões do zero e etc Vamos lá CJ respirando alto Olha, mais uma namorada Vamos ver o que essa namorada quer, mano Vamos ver Só pra avisar, hein? A gente ainda vai conquistar essas mulheres Essa aqui que é o CJ gordo E a lá do interior Que é o CJ magro Só que eu preciso trabalhar pra isso, né, mano? Eu preciso entrar num fast food E comer pra caralho Agora, pra ficar magro Deve ser mais complicado, mano Não lembro como é que se faz agora Tipo, eu não sei se tu tem que correr pra caralho Andar de esteira pra caralho Eu não lembro, velho Como é que se fica magro Muito magro Sem trapaças, né? Óbvio, a gente não quer trapaças, mano Bom Então, a gente vai Uma hora ou outra dessas A gente vai ficar gordo Pra namorar essa mina E também pra ver as falas do CJ gordão, né, mano? Porque o CJ tem umas falas diferenciadas Quando ele tá gordo E eu Eu nunca zerei o GTA San Andreas Com ele gordo Vambora Ok Eu devia salvar o jogo antes Mas tudo bem Voltando para a escola Tá, isso aqui é só fazer o O Donuts Vambora Caralho, esse carro aqui tá meio Essa musiquinha é completamente Anos 80, né, velho? Agora tem que fazer uns 180 Aí Vamos ver qual é que é Vilaço, bora Opa Quero fazer de novo já Pera aí Fiz errado Não, eu tô fazendo muito lento isso aqui, mano O que foi essa? Aí Caralho Agora foi Vamos ver esse aqui Derrapar e parar Só isso? Só isso? Só isso? Fácil demais Qual percurso tanto faz? De novo Gold Ae Bora Qual é a próxima? Estouro e controle Isso aqui deve ser muito mais fácil No controle mesmo, né mano? Falar em controle Não, tô dando desculpa, tá? Os pneus vão estourar na metade do caminho Ah, para que não foi bonito esse, mano Fiz certinho, véi Eu quero ouro em tudo, véi Aê Ficou meio torto ainda, mas tudo bem O que importa é conseguir o ouro Frite e dê uma volta Dê 5 voltas no menor tempo possível Ok, começa de novo Tá longe de ser ideal, mas Aê Eu estava pensando agora Como é que não teve essas coisas no GTA V, mano Era muito legal essas missões Tinha para vários veículos Tinha para carro, para avião, para helicóptero Para moto, para barco Tinha para tudo no GTA San Andreas Espiral de cones Faço um zigue-zague É, bati no bagulho no final Peguei um bronze ali Não, não, não Ai, caralho Acho que eu bati Ah, foi ouro Oh, yes O GTA V só tem para avião Ai, é triste Pô, esse é muito da hora Esse é muito da hora Quase, hein Um pouco mais para frente Ah, excelente Só deu uma patinha no carro da frente Não tem problema Eu não vi problema nenhum isso aqui Uh Viu, eu falei que vai, mano Uma hora vai, meu bom Desistiu o caralho, velho Caralho Os caras não esperam um minuto Para falar para desistir, velho Ah, nada de dano Nossa Consegui prata mesmo assim, mano Menos 1% de dano, mano Não, não Caralho Já está na na no final, já não Tem que evitar essa raspadinha aí Isso aí, tem que evitar essa raspadinha, na verdade, mano Quanto de dano vai dar isso, só para ter uma ideia 3% Vocês estão falando que a raspada é problema do framerate Vocês querem testar isso? Então a gente vai testar isso Pera aí O pessoal que está falando aí para limitar a 30 Vamos ver se vai fazer alguma diferença Se vai raspar menos Tipo, acontecem bugs esquisitos Quando tu deixa o framerate a mais do que 30 Entendeu? É o normal Opa Não é aqui Tipo, o normal dá uns bugs Eu já estou usando um mod Que reduz esses bugs Mas alguns talvez eles ainda dão problema Vamos ver Olha Vai logo, mano É, eu acho que está fazendo alguma diferença sim, mano Não, não desisti ainda Tá, tá, tá me tirando, ó Não desisti ainda, mano Vamos conseguir isso hoje Vou ficar até as 2 da manhã aqui Mas eu vou conseguir Ah, meu brodinho Ah, meu brodinho Eu falei que eu não desisto, né, mano Eu falei que eu não desisto Engraçado, né Vocês viram que coisa feia foi essa Tem replay nessa porra? Vamos ver o replay Tem replay? Vai replay Não tem replay, pessoal Para esse caso não tem replay A gente vai ter que ver pelos clipes aí da live Mano O bagulho é muito inconsistente, velho Vamos lá Esse aqui não sei se é difícil Vamos ver Tanto faz Vamos compensar, né, velho Já que a gente perdeu uma hora no bagulho A gente tem que compensar de alguma forma, mano Manobra pitch agora Muito easy Não tão easy Não tão easy Vamos pro outro lado Tem que ser retinho Tem que ser retinho Para de acelerar aí, mano Mais duas armas aqui, será? Aê, rapá Viu? Não vai demorar muito, mano Não vai demorar muito, não Giro aéreo Esse aqui é cabuloso, hein Ó lá Não, vai ser tranquilo Vai ser tranquilo Confia Confia Perfeito Perfeito Vamos lá Pro outro lado, talvez Eu tô apertando o botão que tá freando o negócio Eu tenho que apertar o botão certo Hã? Beautiful 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 A habilidade é na cidade Isso aqui é tranquilo É só dirigir O mais rápido possível Ah, eu lembro que pra essa Pra essa missão aqui O ideal é não ter nenhum tráfego, tá ligado? Porque não pode bater Ah, mas tá com pouco tráfego, né, mano? Então Deu um driftzinho ali, hein Au Ah, meu Deus Passei Nossa Bom, eu vou até o fim agora Vacilei, mas Ok Cancela Vamos de novo Pessoal Eu tô tão confiante Na estabilidade do jogo Que eu não preciso salvar, velho Nunca mais vai crachar Nunca mais Beleza Quase, hein Agora eu vou prestar atenção nesse mapinha aí, mano Cuidar com essas batidinhas aí Que Acho que eu tô perdendo muito tempo aqui, na verdade, mano Se eu for tentar de novo, eu vou Vou estabelecer um waypoint pra me ajudar Acho que eu vou andar nessa linha reta até chegar do lado do bagulho Daí eu subo Eu consigo pegar bastante velocidade aqui Tentei, tentei Talvez não conte Talvez não conte como dano Mas Esse rolê aqui Ficou chato esse rolê aqui Esse caminho aqui ficou bosta Acho que eu vou ter que tentar de novo aqui Não sei quanto tempo era Foi mal pela tela O idiota na frente aqui Ó, funcionou Beleza Tá acabadaço Mais perícia em condução Demorou Mas tá concluído o bagulho Ó, caso você tenha alguma dúvida Tá acabado Ok, perdemos um tempinho de live, hein Perdemos uma horinha, hein Mais ao menos Já tem uns carrinhos bonitos aqui, ó, mano Vou pegar esse aqui Tá acabado, então Estou feliz Ô, mano Considerando que Considerando que na minha série eu não peguei ouro Nada mal, hein Agora temos 7 mil dólares Vou ter que fazer essa missão aqui primeiro, mano Vou fazer essa missão aqui primeiro Vamos salvar o jogo de boa Tá resolvido E bora começar C.J. Você conseguiu? Ei, meu cousin me chamou Ele me deu uma tinta sobre uma bolsa de barulho E vai para San Fierro Para escolher C.J. Nós temos que descobrir Quem está distribuindo esses caras Eu li a sua mente, homens Eu pegei eles na intersecção E eu estou traindo eles agora Ok, eu estou vindo para te encontrar Você melhor fazer isso rápido, homens Esses meninos estão se sentindo Bora Cadê o som? Tá Você quer um grande ou algo? Vambora, rapaz Tirar esse peso das costas Assim, ó Eu acho que Eu acho que dessas missões aí de pilotagem Aqui não vai dar certo, né A mais chata é a dos barcos Onde é que é essa porra aqui, mano? A mais chata é a dos barcos Eu acho todas legais Exceto a dos barcos Porque barco a gente nunca usa, né, mano É um porre Tá, então vamos para cá Aqui que eu quero ir Barco é meio chato, né Mas todas as outras são legais Tem moto Tem avião O helicóptero O helicóptero faz parte das Das de avião Lá no aeroporto do deserto, né Mas Enfim A da moto é muito legal A da moto eu vou tirar de letra, né, mano A moto é tranquilo Tipo, a moto Só precisa arrumar um eixo E já era, tá ligado Vamos lá Agora a gente começa a jogar Ah, rapaz Que desistiu o quê, mano? Pessoal Fala sério, mano Depois daquela live de GTA V Dual Ride Tipo, eu não cheguei a concluir aquela porra Tá ligado Eu não consegui Mas depois daquilo, mano Qualquer desafio é tranquilo Qualquer desafio não, né, velho Não exatamente qualquer Da frente E das motos Onde é que é o bagulho das motos? Acho que eu já passei do lugar, né, mano Puta, eu não peguei a ponte Tudo bem Qual é a cidade da Da autoescola das motos mesmo, mano? Não lembro agora Finalmente chegamos Tem uns rolês que são Demorados aqui, né, mano? É Las Venturas Pode crer É Las Venturas das motos Pode crer Quando a gente chegar em Las Venturas Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é Desafio das motos Já pensou chegar a atropelar o César, mano? Hopi, Holmes Hopi, Holmes Deixa eu ver onde é que tá o Doritos Angel Pine Eu tô muito cego, mano Mano, cadê a porra do Doritos, velho? Mano Cadê o Doritos? Aqui Ah, Angel Pine Eu esqueci que Angel Pine é nesse lado Eu confundi com aquele Tá Ó, vai ser um puta rolê Então a gente vai pra cá, ó Eita, caralho Essa chuva não tá ajudando Não tá ajudando muito Não vão ter papo, não, mano Não vai ter trocação de ideia Então tamo de boa Ah, essa chuva, mano Vou levar esse motoqueiro junto agora, mano Ó lá Ó lá Ó o tiozinho entrando no motor do carro, velho Sai da frente, cara Cortar um caminho aqui Esperto Mas eu vou pegar a estrada de novo Vamos evitar problemas Ah É, mano Mano, tem que evitar problemas, né, cara? Ah Entalou, mano Entalou, mano Quanto tempo pra eu explodir, velho Caralho, entalou De verdade, mano Não, entalou, desentalou Desentalou Desentalou, desentalou Bora, rapá Ai, caralho É só seguir essa estrada agora, mano Meu Deus Ai, tá começando a sair uma fumacinha Tem que cuidar Ai, não posso bater muito nos caras, mano Vai pegar fogo o bagulho Vivendo perigosamente Tamo tranquilo Tamo de boa Tamo de boa Aqui vai dar direto na cidade Nossa, mano Que desgraçado Tava olhando pro chat, velho É só eu dar uma olhadinha pro chat O cara troca de pista, velho Me cortou Olha aí Ó, ó, ó Eita Nossa Bati de novo Não posso bater de novo, mano Não posso bater de novo Senão vai dar merda Vou até andar fora da pista Ai, ai, ai Fudeu Estamos quase lá Meu Deus do céu Vou até andar aqui no meio do bagulho Deixa eu ver certinho aqui É, ali mesmo Tá Sem bater Sem bater Tamo de boa Tamo de boa Vou até no meio do mato aqui, ó Mano Evitar futuros problemas Vai dar um caos isso aqui, mano Aê Chegamos Chegamos De boa De boa De boa Essa chuva atrapalha pra caralho, mano Vamo lá Tá Agora a gente vai ver o Ryder de novo Ah, eu ia comentar sobre o Ryder I need a gun to shoot a duck Mano There it is, Holmes Ryder You shermhead This business is bigger than any gang, esse Ryder Little bitch I gotta get back to the farm Mano, eu Sempre que eu jogava GTA San Andreas Eu Eu sempre achava esquisito Essa questão aí do This guy take himself real serious That's T-Bone Mendez What now? Is that it? Do Ryder Oh, louco Ó a tiazinha, mano Tá, vira pra cá, né, mano? Hã? Ah, caralho O Torino esqueci Puta que pariu Fudeu, eu não perdi a missão, né? How many of these clowns are there? Ah, I know a pimp when I see one They being clever about this It ain't no exchange of nothing incriminating Tá, pô Acho que funcionou Deus o livre, mano Imagina ter que dirigir tudo de novo, mano Torino, T-Bone, Mendez Jeezy Coolio Cara, quase que eu perdi a missão Meu Deus me livre Eu nem sei como é que eu consegui Na verdade, mano Eu não sei como é que eu perdi a missão